E aí pessoal, beleza? Sou o Carlos Henrique trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, antes de iniciar o vídeo, peço a vocês ir no botão vermelho inscrever-se e deixar aquele mega like. E não esquecer de me seguir lá no Instagram, beleza? Bom pessoal, hoje eu gostaria de mostrar uma dica, um truque pra vocês que querem ocultar um telefone e um contato da sua lista do WhatsApp. Você não quer ficar vendo aquele contato e você quer ocultar aquele número, você não quer deletar. Bom, o procedimento aqui é bem simples de fazer, pessoal. Não tem erro, certo? Não tem segredo. Chega de enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês quantos contatos que eu tenho salvo aqui no WhatsApp. Vou vir aqui na lista de contatos. Podemos ver que eu tenho 160 contatos salvos aqui no WhatsApp, certo? O número que eu quero ocultar, pessoal, é esse aqui, ó. Vou mostrar o nome, esse aqui, ó. Aparece esse, certo? E eu quero ocultar essa lista aqui na lista de contatos. Eu quero só ocultar um número. Primeira coisa a você fazer é vir aqui em contatos. Vai pesquisar o contato que você quer ocultar. E vai aparecer essas informações. Vocês vão vir aqui nesse lápis. E vai abrir outra janela. Vai aparecer o nome e o número da pessoa. Você vai vir aqui no número. A única coisa que você vai fazer é colocar o botão aqui de mais. O ícone de mais. Só isso. Vai confirmar aqui no Vzinho. Bom, salvou aqui o contato, pessoal. Agora eu vou voltar novamente no WhatsApp. Vou vir aqui em contatos. Podemos ver que agora tem 159. Não vai aparecer mais aqui na lista de contatos do WhatsApp, pessoal. Por quê? Porque eu ocultei o número de telefone. Ah, mas se por acaso eu quero enviar a mensagem para a pessoa no WhatsApp. Bom, simples. Vai novamente em contatos. Editar e tiro mais. E salva que vai aparecer novamente. Ok? Aí você não vai precisar bloquear. Apenas você vai só ocultar o número. Quando a pessoa for te enviar a mensagem. E o número estiver oculto. Vai aparecer somente o número da pessoa. Não vai aparecer o nome. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E obrigado. Fui.